Era uma vez uma menina linda, doce e amável. Mas ela não podia vir hoje, então vamos contar a história de Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe saiu para trabalhar e deixou a ela um bilhete com uma tarefa muito importante. Chapeuzinho, não se esqueça que hoje é dia de visitar sua avó. Monte uma linda cesta de doces e leve para ela, mas cuidado! Atravesse a floresta pela trilha, sem pegar atalhos. Beijos da sua mãe. P.S. Arrume seu quarto antes de sair. Acho que eu vou arrumar meu quarto depois que eu voltar. Que menina desobediente. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. E lá foi Chapeuzinho Vermelho, pela estrada fora, bem sozinha, levando a cesta de doces para a vovozinha. Eu já disse isso. Mas o que ela não esperava... Ai, tá caindo nos doces. Ela não esperava por isso também. Opa, opa! Quem é você? Eu sou o Lobo El, também mais conhecido como... Lobo Mal. Nossa, eu nunca tinha visto um Lobo Mal de perto. Pois bem, agora você está vendo, moça Prazer Lobo e... Prazer. Mal, tá? Não esquece que é Lobo Mal. Quero saber uma coisa. Sim. Pra onde está indo, hein? Ah, eu não posso dizer que eu vou levar doces pra minha avó. Você vai levar doces para a sua avó? Eu não posso dizer isso. E também minha mãe falou que eu não posso dizer que a minha avó mora logo ali, ó. É só você ir reto aqui, tá vendo aquela árvore ali? Tô vendo. Aí vira ali a esquerda e aí três casas pra frente, número 57. E você está andando sozinha aqui? Sim. Nossa, mas sua mãe é responsável, hein? Por quê? Por nada, pequena moça, por nada. Bom, eu tenho que ir. Não! Estou interessado no que está aí dentro. Ah, são doces para a vovozinha. Ah, é? Aham. Pois eu quero um pouco desses doces. Não pode. Sinto muito, senhor Lobo. Esses doces, como eu disse, são para a vovozinha. Pois eu não sei se você está sabendo das novas regras aqui da floresta. Tá, agora estamos cobrando ingresso. E como eu sou o dono da floresta, para prosseguir você precisa comprar o ingresso. Mas eu não trouxe dinheiro. Eu só trouxe doces para a vovozinha. Então é uma pena, querida moça. Pois eu vou precisar dos doces que estão aí. Se você me der os doces que estão aí, você pode prosseguir a sua viagem. Tá bom? Mas, não posso. Não pode. Não posso, são para a vovozinha. Assim como diz a canção. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha. Não, pare. Pare, pare. Você é horrível cantando, pare. Todos dizem isso, mas... Coitada da sua avó. Vamos fazer o seguinte, então, querida moça. Qual que é o seu nome? Pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho. Então, Chapeuzinho Vermelho, eu tenho uma ideia. Para que você não precise pagar esse ingresso da minha floresta... Porque eu não tenho dinheiro. Você pode contornar a floresta por um atalho que é mais longo. Mais longo? Isso, assim você não precisa pagar ingresso. E aí você pode chegar até a casa da sua vovozinha. É que a minha mãe disse alguma coisa sobre atalho. Para ver se a floresta pela trilha, sem pegar atalhos. Acho que ela disse que era para pegar o atalho. Com certeza, deve ser isso. E por onde que é? Você vai aqui, pega a sua direita, depois vira a esquerda, depois no terceiro quarteirão, no quarto, vai ter uma árvore que está dando frutos. Frutos vermelhos. Não é nesse daí, é na próxima. Você vira a esquerda, pega o retorno, o contorno, dá uma cambalhota e chega. É fácil. Tudo bem. Obrigada, Sr. Lobo. Eu sou um lobo muito bom, apesar de chamar lobo mal. Obrigada, tchau. De nada, tchau. Vá, tóla. Mas ela é muito tóla mesmo. Na verdade, eu tenho um plano. Eu fiz ela pegar o atalho mais longo, porque eu vou pelo caminho mais curto, chegar antes dela. E tenho um plano especial com a vovozinha. Comi o somal. E assim, Chapeuzinho seguiu o seu caminho, inocente e desavisada, tonta e tapada. Sem saber que, enquanto ela seguia por este caminho, o lobo corria em direção à casa da vovó por um caminho muito mais curto, que fez com que ele chegasse muito mais rápido. Nossa, esse caminho é realmente muito mais longo. E está me dando uma fome. Acho que a vovó não vai se importar se eu comer um ou outro docinho. Ai, gente, calma, pelo amor de Deus, viu? Oi, oi, fio, tudo bom? Opa, tudo bom? Você que é a avó da Chapeuzinho? Sou, meu nome é vovó, viu? Oi, vovó, que maravilha. Oi, tá tudo certo? Tá tudo certo, tudo ótimo. Que isso, fio. Nossa, essas roupinhas largadas, eu vou comprar uma roupa nova para você, tá, fio? Não, ah, obrigado, senhora, nem me conhece, né, avó? Eu sou um lobo, prazer. Oi, eu sou a vovó, viu? É, sabe o que é, avó? Diz por que você faleceu. Eu vim aqui porque a senhora precisa ir embora, rápido. Ah, mas por que eu preciso ir embora? Eu acabei de passar um cafezinho, estou bem aqui. Não, obrigado. É que está acontecendo ali fora uma partida de dominó. Dominó, meu tipo de dominó. Não, já passou, já não sou mais assim. Isso aí é coisa de gente jovem, meu amigo. Dominó, né? Que tal, então, sabe o que está tendo lá também, lá fora? O que, fio? Baile da terceira idade? Nossa, eu dançava que eu era doidinha do rolê, fio. Era? Hoje em dia eu gosto mais da calma mesmo, eu não quero não, obrigado. Vou tomar um cafezinho, não quero. Não, a senhora não quer ir. Obrigado, fio, não. E fila? 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 Eu passei lendo em frente de um banco de uma fila. Uma filinha longa? A fila é gigantesca, vó. Quantas horas, mais ou menos, fio? Ah, umas duas, três horas de fila. Oi, é que eu vou para essa fila, mas é agora, viu? Fui, corre, vó, você tem que ir. Aí, peraí, meu fio, que aqui as costas doem, viu? Isso, vai logo antes que a fila diminua. Já vou tirar. Eita, gente. Tá difícil, pás. Quer ajuda, vovó? Não, não precisa não, viu, fio? Vou pegar meu casaco aqui que está frio, você devia estar de blusa também, viu? Não se preocupe, querida vovó. Olha, que esse frio. Vai embora antes que a chape... Diego, vai embora logo. Quem? Afila, afila. Fila longa, é isso que eu quero. Fio, é para onde essa fila, viu? É para o banco. Banco? Isso. Só que eu vou, hein? Vai sim, vai. Então eu vou. Tchau, filho, até mais, viu? Até. Agora sim, a vovó foi embora. Nossa. Agora é só esperar a tonta chegar. Pode entrar, querida. Vovó? Oi, chapéuzinho, é você? Sim, sou eu, vovó. Então entre, entre. Oi, vovó. Oi, querida. Sente aqui. Aonde? Aqui. Isso. Tudo bem, vovó? Tudo ótimo, querida. Nossa, vovó, foi tão difícil chegar aqui hoje. É. Eu encontrei um mobo mau no meio do caminho. Ele era bem feio, sabe? Feio, feio. A cara bem feia assim ele tinha, vovó. Ele não acha que não era tão feio, não, hein? Era. Era feio assim. E aí, vovó, ele falou que o parque, o parque estava fechado. Quer dizer, a floresta virou parque. Você acredita, vó? E aí... Batendo na senhora de idade, né? Depois que ele falou que o parque estava fechado, ele disse que tinha que pagar. Pagar pra ele pra poder entrar no parque. Ah, essas coisas acontecem. Mas aí, vovó, ele falou que tinha um outro caminho, né? E o caminho era bem longo, longo. Mais longo que a sua história? Andando, andando. E aí, vovó, eu cheguei até aqui. Chegou. Mas olha, foi bem difícil. Mas que bom que chegou, né? Que trouxe pra vó, que trouxe pra vovó. A vovó estava preocupada com o que você trouxe pra vovó. Nossa, vovó. O que foi? Que olhos tão pequenos você tem. Pequeno. É pequeno. As sobrancelhas assim, ó. Parece que está um pouco caidinha assim, ó. Ah, não. É pra enxergar melhor, né? Eu acho. Era pra você ter falado grande. Que orelhona. Essa é grande mesmo, hein, vó. Minhas orelhonas estão aqui. Essa daqui também é grande. Deixa a vó cobrir aqui. Que orelhona, vó. É pra eu te ouvir melhor, né? Minha querida netinha intrometida. E esse nariz? O que que vem ter o nariz? Que grande, tem um buracão aqui, ó. E ele é meio torto, um pouco pra baixo, né, vó? Ô produção, por que ela tá fazendo essas coisas? O nariz é pra cheirar melhor. Pra eu sentir o seu cheiro ruim melhor, entendeu, netinha? Tem umas falhas aqui no seu rosto. Essa barba falhada. Não cresce aqui, né? Tem uns buracos de pelo, vó. Ah, faz tempo que a vó não se depila, né? Tinha intrometida. E esse cheiro? Ah, desculpa, fui eu. Vovó. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Então, é, pergunta lá de longe. Deixa a cesta aqui pra vó. Não, vóvó, eu quero saber. Isso é muito, muito importante. O quê? Por que você tem essa boca tão pequena? Com esses denticos pequenininhos? É pra comer esses doces melhor! Ai! Cadê os doces? É, é, era... Cadê os doces? É isso que eu tava tentando dizer, vóvó. É que o caminho... Eu não sou a vovó, eu sou o lobo. Ah, você é o lobo? É, eu sou o lobo. A tonta da sua avó foi lá ficar na fila de três horas. Ah, tá. É, o caminho era muito longo que você me indicou, viu? E aí foi batendo uma fome, uma fome. E eu acabei comendo todos os doces. Sinto muito. Você comeu todos. Menina insolente. Acabou! Era uma vez uma jovem garota chamada Xinderella. Não é de novo, eu tenho que tá varrendo. Faz parte do personagem. Mas eu não quero! Xinderella vivia num distante reino. E após a morte de seu pai, passou a ser criada por sua madrasta. Eu acho que a gente já contou essa história. Sua madrasta tinha uma outra filha. E juntas, as duas maltratavam Xinderella diariamente. Nossa, que local vazio. Neste reino, vivia o príncipe encantado. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais... Essa é outra história, viu? Apesar de tonto, príncipe tinha direito a uma grande fortuna como herança. Ai, eu sou tão rico. E por isso, se tornou o partido mais cobiçado de todo o reino. Tenho uma ideia. Acho que vou promover um casamento para mim. Pa... Por que riu? Tô tentando fazer meu trabalho aqui. Vou propor uma festa para todas as mulheres deste reino. Não vai narrar mais? Não, acabou. Ah, tá. O meu príncipe, ele faz muito isso. O príncipe encantado convida todas as jovens donzelas da corte para um grande baile, onde ele pretende escolher sua futura esposa. Então, quer dizer que o príncipe, que deve ser milionário, talvez até bilionário, vai escolher uma esposa? E quem sabe essa esposa possa ser eu? E aí eu vou ficar muito rica junto com o príncipe. E vou me livrar dessa madrasta e dessa minha irmã chata que tem aqui. E nunca mais vou precisar fazer tarefas domésticas. Ai, pena que você não vai. Não é minha filha? Não fale nada, deixa que a mamãe fale, tá bom? Como não vou? Eu vou. Eu vou sim. Chinderela. Chinderela, só não é chinderela. Chinderela, sim. Ai, você é muito engraçada. Não, você não vai. Eu vou? Não. Claro que eu vou. Não, você tem... Inclusive, eu acho que eu posso arrumar um vestido muito lindo. Se a senhora me emprestar, é claro. Na verdade, você tem muitas tarefas para fazer aqui em casa. Mas eu não quero fazer tarefas. O problema é seu. Eu vou levar a minha filhinha para o bairro, minha filhinha linda, e ela vai se casar com o príncipe rico. Não vai casar com o príncipe nenhum. Vai, vai se casar com o príncipe e você vai continuar aqui. E eu e minha filha, não fale nada, iremos morar em um belo castelo. Mas... 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 Era eu que abri a porta. Estava no roteiro. Termina de abrir a porta para mim. Calma aí que ela está empinando. Meu Deus! Acho que ela perdeu um braço, viu? Oh, não! Eu queria ir tanto para esse baile. Ah, não! Eu queria tanto ir ao baile. Isso não é justo. E agora? Quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não! A sua fada madrinha! Você é minha fada madrinha? Sim! Sim! Ah, eu já sei quem você é. Você é o Mickey! Essa voz só pode ser o Mickey. Não! A única voz que eu sei fazer é essa. Eu sou a sua fada madrinha. Mas por que estás ali, querida? Achei que era pum. Eu sou o meu serfato. Eu sou o meu serfato. Eu sou o meu serfato. Mas por que estás ali, querida? Eu estou muito triste porque eu queria ir ao baile. Era a minha grande oportunidade de conhecer o príncipe. Ele é muito rico, sabe? É mesmo? Talvez até bilionário. Gente, então eu que vou pra essa festa! Não, volta! Volta! Não! O que foi isso? Eu vou! Tá, estranho. Eu ia conseguir conquistar o príncipe com toda a minha beleza. E aí ele ia casar comigo. Eu vi sua beleza. Oh, querida, estás horrível. Estou? Estás! Levante-se. Deixa eu dar uma olhadinha. Hum... O que foi? Está horrível. Não dá pra você ir ao baile desse jeito? É, eu acho que eu preciso de um vestido mais bonito. Com certeza. Não podes irtes com esses vestidos. E talvez um cabelo, um penteado. Sim, vou raspar o seu cabelo. Não! Mas esse está horrendo. Está muito seco. Veja. Eu sei, mas você como fada madrinha não pode fazer nada por mim? Não vai ser fácil, mas eu posso tentar. Certo. Eu estou preparada. É... Estás preparada? Sim. Bididi? Bodidi? Au! Bu! Não funcionou, não. Ou eu já estou bonita? É pra eu ir assim? Eu não estou entendendo. Você é senhor do roteiro. Ai, você fica batendo com as peças na minha cabeça e roscando meus cabelos tudo. Tira a concentração de eu fazer assim. Desculpa, então agora vai, querida. Vai, vai para o lugar certo. Faz o negócio direito. Mi, dedidi? Não é pra tocar em mim com isso. Tá bom. Mi, dedidi? Bode, dedidi? Bu! Nossa, fada madrinha. Ficou lindo. Acho que está com defeito. Não, ficou tão linda. Não, ficou linda. Ah, dá pro gasto, né? Eu achei muito linda. Ai, obrigada. O quê? Só tem uma coisa. O que foi, querida? Eu não tenho como ir ao baile. Não tem como ir ao baile? Não se preocupe. Isso não é problema. Não? Por quê? Não? Por acaso você tem uma abóbora aí? Porque se você tiver abóbora, eu posso colocar rodas nela e fazer virar uma carruagem pra você conseguir ir até o baile. Não, não, não. Não tem abóbora. Não tem abóbora. Não. Não é uma coisa tão comum, assim, de ter em casa, né? É verdade. Ah! Ai! Gabi! Escoveu na minha boca. Nossa, Gabi, meu nome é fada. Madrinha. Oh, fada estúpida. Você tem maçã? Serve com maçã também. Pode ser uma maçã. Poxa, não tem maçã também. Maçã não tem. É abacaxi. Abacaxi. Ah, abacaxi. Isso. Não, não. Nada de abacaxi. O melão? Ah! Melão! Não, acabou ontem. Fiz um suco. Você não tem nenhuma fruta aí? Poxa, eu não tenho nenhuma fruta em casa mesmo, fada madrinha. Me desculpe. E agora? Ficará-se em casa. Devolva uma roupa. Eu tô tão bela. Tô brincando. Ah, que bom. Isso aqui enrosca, gente. Que dificílimo. Nem com magia. Não se preocupe, querida. Tenho uma ideia. Ah, que bom. E, Didi? Bom, Didi? Bom! Um celular? Isso. Vou pedir um Uber. Ah, boa ideia. Cancelou a corrida. Ah, isso sempre acontece. Isso é um problemão. Já pegou, opa. Pegou, pegou. Pegou? Ai, que bom. Fala madrinha. Então eu vou conseguir ir ao baile. Não. Cancelou de novo. Ah, agora sim. Pegou? Pegou. Ah, que legal. Então eu vou. Então já... Calma, querida. O quê? Não esqueça de um detalhe muito importante. Detalhe importante? Sim. Tudo isso que preparei em ti só vai durar até meia-noite. Eu poderia fazer durar até uma doce, mas não. Escolhi meia-noite. Mas meia-noite é tão cedo. Querida, tá no roteiro. Vamos seguir meia-noite. Tá bom. Meia-noite. Então eu vou... Quando der meia-noite, toda magia será desfeita. Então meia-noite em ponto, eu saio do baile. É isso, né? Até um pouco antes, né, tonta? Se é meia-noite e desfaz, melhor que você já tá em casa. Não, eu... Só fazer um cálculo. Tá bom, obrigada. Se possível, pede um Uber pra mim meia-noite. Já deixa agendado. Você é minha fada madrinha, hein? Fada madrinha. Tchau. Tá esperando. Vai, garota. Seja feliz. Olá, olá. Olá, Trins. Tudo bom? Estão se divertindo? Estou me divertindo com minha filha belíssima. Ah, essa é sua filha? Sim, linda filha. Minha filha perfeita. Uma mulher divina que pode se casar. Vejo que não puxou a mãe. Qual que é o seu nome? Bom, meu nome... A produção pediu pra mim perguntar, mas eu quero. Meu nome é Madrasta. Madrasta? Pode me chamar assim. Xô. Achei a sua filha uma pessoa muito agradável. Minha filha é linda e ela quer tanto se casar. Ah, eu fiquei sabendo que você é rico, né? Ficou. Quer dizer, sou... Você é bem rico. Olá. Ela é de poucas palavras, né? Ela é, ela é. Muito prazer, eu sou o príncipe. Vejo alguém chegando. Mas quem é aquela? E ela parece ser muito bela. Quem é? Preciso conversar com ela. Com licença. Misericórdia. Você não segura a sua filha, não? Desculpa, não foi minha. Olá. Oi. Oi. Você é o príncipe? Eu sou o príncipe, o dono da festa, o dono do reinado. Espero que esteja gostando. Esse palácio é seu? Sim, eu sou o príncipe, o dono dessa festa. Espero que esteja gostando. É você que está fazendo essa festa? Eu sou o príncipe, o dono dessa festa. E isso significa, então, que você tem muito dinheiro. Sim, é verdade. Então você é um príncipe milionário? Sim, talvez até mais do que isso. Mais? Mais do que isso. Bilionário. Que legal. E você? Eu não te conheço de onde vens. Eu sou nova aqui no reino. Sabe, querida? Eu sou príncipe, mas em breve serei rei. O rei? Rei. O rei que é o que manda, né? O rei o que manda em tudo. Que tem muito dinheiro e manda em tudo, né? Sim, por isso estou procurando alguém para me casar. Que bom. Você é quase muito bonita, hein? Quase, hein, quase. É que eu estava vendo uma maniquinha ali. Ela era bonita. Ela era. Eu sou mais bonita que ela. Sim, não. Você é muito interessante, muito bonita mesmo. Obrigada. Está de parabéns. O que foi? Você está ouvindo a música? Sim, estou ouvindo. Eu acho que essa música é perfeita para que possamos iniciar uma dança. Claro, eu posso. Eu vou ver se a maniquim está livre. Um momento. Não, não. Príncipe, príncipe. O quê? Que tal dançar comigo? Dançar contigo? Ora, eu não tinha pensado que eu estou bobeira. Dança comigo. Pode ser. Ai! O que foi? Ai, meu pé! O que foi? O que foi? Ai, ai, ai. O quê? Ai, você pisou bem na minha unha encravada. Ai, pisei no seu pé. Me desculpe, perdão. Ai. Tire, tire esse sapatinho. Ai, olha só. Vê se está tudo bem. Calma aí que eu acho que eu pisei no cocô de cachorro. Hã? Que está um cheiro estranho. Pisou? Nossa, está um cheiro horrível aqui. Está um cheiro estranho mesmo. Credo! O quê? Credo, princesa. Tu não lavas os pés? Nem precisa? Oxi. Eu nunca lavo o pé no banho. Está tudo bem. Você me machucou, mas... Não, mas ainda bem que a sua beleza compensa quase tudo. Não mostra mais o pé para mim, não. Tá? O pézinho estranho. E foi durante aquela dança que o príncipe se apaixonou perdidamente pela até então desconhecida. Mas o tempo da magia estava se acabando. Que horas são? Meia noite. Meia noite? Meia noite. Eu preciso ir. Por quê? Eu tenho que ir agora. Não, não vás? Eu vou. Fique-se. Não, não posso. Eu tenho que ir. Desculpa. Por quê? É porque eu preciso. Mas é cedo. É apenas meia noite. Nós estamos a noite inteira para bailar e dançar. Eu preciso ir. Desculpa. Não, mas eu te acompanho. Não, não, não. Fica aí. Não precisa. Eu vou com você. Espera um minutinho. Eu nem sei o seu nome. Ao soar as badaladas da meia noite, Cinderela teve que fugir do baile. Ei. Ei, garota. Cuidado para não cair. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Deu certo? Você acha? Obrigada. Ela esqueceu? Sem saber quem era a linda moça por quem se apaixonou, o príncipe tinha apenas uma pista. GINDERELA! O quê? Prepare o almoço. Do jeito que eu gosto. Deus do céu. Abre em nome do rei! Abre em nome do rei! Abre em nome do rei! Boa tarde, príncipe. Olá. Eu não esperava você aqui. Com licença, desculpe atrapalhar lá. Não me atrapalhei em nada. Veio ver a minha linda filha. Na verdade, é mais do que isso. Com licença. Posso me sentar? Já me sentei. Eu preciso fazer alguns testes, pois procuro uma bela donzela que vi naquela minha festa que eu dei. Aqui? Não sei se você lembra. Uma bela donzela. Não sei se você lembra, mas inclusive eu estou com a mesma roupa. Não tirei desde a festa. Sim, dá pra perceber. Preciso ver se existe alguém que encaixe o pezinho neste tênis. Pois pode ser eu. Você? Sim, eu. Será que era você? E eu não me lembro? Pode ser? Por que não eu? Vamos tentar. Quer curtir o príncipe? É, mas tenta mais um pouquinho. Não é. Não, mas pode ser. Não é você. Então pode ser a minha linda filha. É, eu acho melhor eu testar. Não, não, não. Oi? Não, não. Eu quero testar. Eu acho que esse... Ignora, ignora. Essa é uma menina só. Mas que bela menina. Não, minha filha é uma bela menina. Silêncio! Eu sou o príncipe e vou testar naquela pessoa em que meu coração mambar. Vou começar pela garota. Não, não. Testa aqui, ó. E me... Meu Deus. Coloque no pé da minha linda filha e você verá. Mas eu acho que... Vamos ver se vai encaixar. Encaixou. Encaixou nada. Encaixou. Encaixado. Encaixou. Vejo que não encaixou o pé, hein? Acho que terei que testar em outro lugar. Não, 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 príncipe. Não, pera aí. Aqui, ó. Meu pé, meu pé. Ah, pode ser que... Testa aqui no meu pé. Eu pisei no cocô do cachorro de novo. Outra vez? É que estranho. Ah, cara, um pouco. O quê? Com certeza você nem precisa de testes. Eu lembro desse cheio. Príncipe. Finalmente eu te encontrei. Que bom, príncipe. Ah, quanto tempo. Meu cabelo. Estou te procurando há tantos dias. Estou com a mesma roupa há tantos dias. Agora eu vou poder casar e morar no seu palácio? Com certeza. Vamos, vamos. Vamos no palácio. Assim, o príncipe encantado e Xinderella viveram felizes para sempre. Só para você saber, eu estou cheio de dívidas, tá? O quê? Acabou! Era uma vez, num lugar muito distante, uma linda princesa que sofria crises de caspa. Por isso, chamavam ela de Branca de Neve. Um belo dia, o pai de Branca de Neve morreu e ela teve que ser cuidada por sua madrasta, que agora se tornava rainha. Eu já parei, viu? A rainha era muito má e, por isso, não dava sossego à pobre Branca de Neve, lhe arranjando inúmeras tarefas chatas e cansativas. Tá vendo? Minha coroa caiu. Por sua culpa, menina tonta. Limp. Assim está bom. Está péssimo. Aqui, ó. Estou vendo uma manchinha aqui. Tem mais mancha aí. Alô? Castelo da rainha? Sim, Branca de Neve está ótima. Um minutinho. De novo derrubou a minha coroa? Não fui eu, rainha. Sua cabeça é muito grande. Eu rio porque é verdade. Sim, eu dizia que Branca de Neve está muito feliz. Infelizmente, ela teve a perda do pai, mas estamos nos virando bem. Não se preocupe, ela está sendo bem cuidada por mim, a sua madrasta. Até logo, até logo. Devolva a minha coroa! Vamos, vamos, limpe. Olha como está sujo. Olha como está sujo. Ai, que demora. Branca de Neve, já faz 37 segundos que estou te esperando e você não vem. Sinto muito, madrasta. O fogo estava mais baixo do que o normal. Acho que acabou o gás. Tudo bem, um pouco mais, querida. Mais? Um pouco mais, querida. Vai, vai, vai. Ah, desculpa. Quem tu acha que sou, querida? Muito, foi muito. Retire. Retire mais um pouco. Chegue, chegue, chegue. Olha a bagunça que você fez. Eu sinto muito. Olha tudo o que você está fazendo. Ai, eu sinto muito. Ai, sou insolente. Mandrasta, eu juro, eu não sei arrumar, eu já fiz tudo. Pois pesquise melhor, mexa melhor, não é possível? Está com algum problema, eu tenho certeza. E a culpa é sua, sua inútil, branca de neve. Conseguiu? Não. Pois tente mais, tente mais. Epa, e se eu virar a chave? Não, deu certo. Não foi você, sua insolente. Abaixa o capô. Até que um dia, branca de neve encontrou a oportunidade de se livrar dos maus tratos da madrasta. Sete anões procuram doméstica para serviços gerais. Interessadas devem se apresentar no local com currículo e documento com foto. Assim, branca de neve fugiu do reino para a floresta, em direção ao novo e maravilhoso emprego. Olha, vejo uma casa. Casa dos anões. Deve ser aqui. Quem é que está aí? Eu vim para a entrevista de emprego. Que entrevista? Viu onde? Ah, me mandaram um zap. Um zap? Isso. Tá bom, vou abrir aí, hein? Tá. Estou abrindo. Aí, abri. Pode entrar, moça. Licença. Vai, entra. Por um anão, eu estou bem alto. Tá bom. É a mão da produção mesmo. A madrasta era muito vaidosa e vivia de papo com o seu espelho mágico. Nossa, como sou linda. Sou tão bela que... Preciso ver se existe alguém que seja ainda mais bela do que eu, pois ninguém pode... Preciso saber se sou a mais bela do mundo. Vou ter uma conversa com o meu espelho. Meu Deus, como sou feia! Olá, espelho. Olá, rainha. Espelho, diga-me como está a temperatura. Por volta de 25 graus Celsius e 100 Fahrenheit. Vai chover hoje? Não. Ah, você é tão sábio, espelho. Sabe de todas as coisas. Obrigado, obrigado. É... Por isso eu tenho uma pergunta a fazer para ti. Qualquer pergunta para você, eu respondo. É... Espelho... Espelho meu. Sim. Existe alguém mais bela do que eu? Sim, diversas pessoas, muitas pessoas, inúmeras pessoas. Não, como outras, para. Muitas... Vou quebrar, ó que eu quebro. Não dá nem para contar. Vou te quebrar. Eu estou sendo sincero, mas por hora. Quer saber? Preocupe-se com Branca de Neve. Branca de Neve? Sim, Branca de Neve. A garota que vive aqui? Aquela mesma. Mas a Branca de Neve fugiu daqui, ela... Oh, meu Deus do céu. Essa coroa... Queimia! Que guarda! Eu não sei onde está a Branca de Neve, espelho. Olá. Será que você pode me informar aonde ela está? Pois não. Estou enviando localização por GPS. Agora está no seu zap. Meu zap? Tá aí, ó. Enviei. Talvez a internet não esteja tão boa. A internet do reino aqui, às vezes, é ruim. Obrigado, viu, querido? Por nada. Agora vai embora antes que eu me assuste e não durma mais. Opa, lindo. Ah, Branca de Neve. Ai, Branca de Neve. E então, a rainha se disfarçou de velha carcomida para se aproximar de Branca de Neve sem levantar suspeitas. Ali está a tonta da Branca de Neve. Da Branca de Neve. Opa! Olá, senhora cansada. Olá. Olá. O que atrás aqui? Eu estou vendendo maçãs. E aí eu vi que você estava aqui do lado de fora e pensei... Caiu o seu nariz. A senhora também caiu nos pedaços, hein, senhora? Eu vou guardar aqui. Ah, não precisa. Nem notei que caiu. Só vi porque, puf, caiu no chão. Mas assim, no rosto é igual. Então, eu vi você, uma mocinha tão bonita, e pensei... Será que ela não quer uma bela maçã? Ah! E eu tenho tantas maçãs aqui. Olha, velho. Claro, claro que não quero. Por quê? Eu tenho maçãs em casa, senhora. Eu sinto muito. Tem, não? Tenho, já tenho. Tá, obrigada. Não, mas olha... Qual que é o seu nome, Branca de Neve? Isso! Como a senhora sabe? Ah, é... Chutei. Ah, a senhora é muito inteligente. Isso. Essa maçã aqui não é igual a qualquer outra maçã. Não? Por quê? É porque é gostosa. Ah, que eu tenho em casa. É uma delícia também. É? Aham. Ah, então experimente um pedacinho dessa. Ah, não. Eu tenho... Quer ver? Eu vou até pegar pra senhora. Não, não precisa. Não, vou mostrar que eu tenho. Eu só quero que coma esta maçã, não outra maçã. Porque essa maçã está envenenada. E quando ela morder, puf, cairá no sono profundo. Cadê a minha maçã? E pra ela despertar, apenas alguém a beijando. Português foi bom? Foi péssimo. Aqui, dona bruxa. O quê? A minha maçã. Não, eu sei. Mas é que, querida, presta atenção um pouquinho aqui. Eu quero que experimente essa daqui. Ah, mas são muito parecidas, você não acha? Não, essa é... Olha a minha. Não, essa não. Essa é a sua. Essa é minha. É parecida. Essa daqui é a sua. Isso. E essa é a minha. Essa é a sua. Essa é a minha. Não, acho que essa é sua. Não, essa. Eu tô vendo. Senhora! Não é como você... É pra você não derrubar as maçãs! Desculpa. As maçãs! Ai, querida. Você é tão desumitada. Senhora! Olha, vamos focar só nessa daqui. Vamos fazer assim. A gente inverte. Uhum. E come ao mesmo tempo. Tá. Tá? Pra você ver como eu também gosto de maçãs. Mas a senhora não quer experimentar a minha e eu experimento a sua? Eu vou experimentar a sua. E eu experimento... Então, a minha. Essa daqui é a sua. Não, essa é a sua. Não, essa aqui é. Essa aqui é a sua. É sua essa. Não, essa é a minha. Não, essa daqui. Daqui. Agora eu tô confusa. Não, essa daqui é a sua. Essa aqui é a sua. Isso, essa aqui é a sua. Então, você come essa aqui. Não, essa mesmo. Então, tá bom. Vamos experimentar. Tá. Hum. Muito boa. Como você é tonta, garota, essa maçã está envenenada. Pareceu. Queridos anões, por favor, alguém beije essa bruxa para ela acordar. Assinado, branca. Ai, eu escrevo tão rápido. Escrevo tão rápido. Acabou. Ação. Era uma vez. No lugar. Chutei o gato. Espera. Essa eu acho que também tá, porque engasguei. Esqueta, bruxa. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no... Eu não consigo falar. Cadê sua maçã? Comi. Nossa, que lindo canto. Estou ouvindo. Parece que vem dessa torre. Oh, mas que linda, quase linda princesa. Olá. O que você disse? Eu não ouvi direito. Eu disse que quase linda princesa. Quase linda princesa? Não entendi. Deve ser uma linguagem nova. Talvez esteja me chamando de linda. Oi. Olá. Nossa, você canta muito bem. Obrigada, obrigada. O que você faz aí nessa torre tão alta, oh, princesa tão bela? É uma longa história. A minha mãe adotiva disse que o aluguel das casas na cidade é muito caro. E ela falou que aqui era mais em conta. Então ela me colocou aqui nessa torre. Poxa vida, faz sentido. É, claro. Nossa, mas você é muito, muito linda. Pelo menos aqui de longe. Ah, claro. Eu talvez seja mais bonita de perto. De longe foi paixão à primeira vista. Ai, obrigada. Eu acho que eu tô tão, mas tão apaixonado por ti. Oh, bela princesa de uma torre tão alta. Ah, você está apaixonado? Eu estou completamente apaixonado. Tu és a mais bela que eu já vi hoje. Eu já ouvi isso muitas vezes, sabe? Se você tá tão apaixonado assim, prove o seu amor. Provar o meu amor? Claro. Como posso provar o meu amor? Espere um pouco. Aqui, princesa. Tenho uns belo... Tenho-te um... Tenho-me um belo ramo de flores. Nossa, quanta conjugação verbal errada. Tenho-te um belo ramo de flores que com certeza vai te fazer muitos felizes. Ela é muito linda assim como tu és. Parece ser bonita mesmo. Com isso eu provo o meu amor por ti. É... Não é lá essas coisas como prova de amor? Como não? Mas eu vou aceitar. Eu não tenho como pegar aí. Não tem? Não. Mas eu posso dar um jeito. O que você está a fazer? Uma corda? É... Na verdade é a minha trança, é o meu cabelo. Você pode enrolar o buquê aí e eu puxo. É assim que eu pego o meu iFood. Nossa, o seu cabelo é muito longo, princesa. Isso, coloca aí, amarra. Puxa vida. Cuidado pra não quebrar as pontas. Tá, pontas... Eu fiz hidratação. Tá meio ressecado as pontas, não tá na hora de cortar? Não, leva horas essa hidratação, hein? Isso. Já aprendi. Puxa, puxa os seus longos cabelos. Isso aqui, só? Espero que ela goste. Tá. Recebi suas flores. São bonitinhas. Sabe, princesa? Eu estava aqui pensando. Aí em cima deve ter uma vista linda. Sim, aqui eu consigo ver todo o reinado. Nossa, que demais. É... Será que não tem como eu subir? Depois! Depois eu busco o meu yacute. Princesa! Oi! 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 Tô falando aqui. Tá. É, tava pensando, será que eu não posso subir aí pra apreciar essa linda vista contigo? Ó, princesa mais bela que eu já vi. Você ia realmente gostar da vista aqui. É muito linda. Por favor, deixe subir-me. Qual que é o seu nome? Shirleyzel. Shirleyzel. Ai, que nome mais estranho. Por favor, Shirleyzel, jogue suas tranças para que eu suba aí com você. Hum... Tá bom. Eu vou deixar porque eu acho que você vai achar incrível a vista daqui assim como eu. Segura! Pegue, mas você vai aguentar, gente? Eu não sei. Eu nunca fiz isso antes. Isso não é normal, não. Não é. Seu cabelo é forte mesmo, né? A minha preocupação maior mesmo é que eu caio de costas no meio do caminho. Ah, pode acontecer, viu? Não já aconteceu antes. Tá. Vai, sobe. Ah! Tá dando certo. Cuidado. Vai. Chegou? Ai, tá repuxando meu cabelo. Não, pera. Vem mais pra cá. Cuidado, não, pera. Cuidado. Não, vai me derrubar. Vem. Princesa, princesa. Vem, princesa. Príncipe, eu não sei o que que tá caindo, se é de verdade, se é de mentira. Shirleyzel. Vai. Sobe. Repuxa. Cuidado com a minha planta. Tá tranquilo. Ai, o sapato tá um pouco sujo. Ai, tá quase caindo. Cuidado, tem areia. Não, não. Solta o meu cabelo. Pronto. Deu certo. Deu certo. Ai, que prazer te conhecer. Pela vista. Gente. Oi. Tudo bem? É uma vista muito bonita aqui de cima mesmo. É, assim como eu disse. O que foi? Princesa? O quê? Cheiro estranho tem aqui, né? Você acha? Você fica muito tempo aqui nesse quarto? Eu não saio nunca. Ah, tá. A minha mãe adotiva diz que meu cheiro é muito bom. Ah, e ela mente. Mente? É tão bom estar aqui contigo. É um prazer. É um prazer. Shirleyzel. O meu nome é Príncipe Encantado. Que estranho esse nome. Mas, é... Pode sentar. De longe, tu eras muito mais bela. Você tem Instagram? Eu não conheço essa pessoa. Eu fico bastante aqui no meu reino, sabe? E, como eu disse, eu nunca saio do meu quarto. Ah, salgadinho. Ah, é que... Que gostoso. Não, a minha mãe adotiva, ela não vai voltar mais hoje. É o meu bicho. Que bicho legal. É, cuidado, eu gosto bastante dele. Opa. Você quebrou a perninha dele. Eu gostava tanto. Que torre legal, hein, Shirleyzel. É, você acha? Torre bonita. Nossa, o cheiro é meio estranho. Mas o local é bonito mesmo. Você já disse que o cheiro é estranho. Sente aqui do meu lado. Ah, claro. Tem café? Café? É, porque um cafezinho com essa vista aí é muito bem. Pode ser. Prepara um cafezinho. Eu não sei se eu tenho café aqui. Eu acho que acabou essa semana. Tudo bem, né? Você nem vai ficar tanto tempo. Ah, na verdade, eu tô gostando tanto desse lugar que eu acho que eu vou ficar. Como assim ficar? Você não pode ficar. Eu posso. Eu sou o príncipe. Eu que mando em tudo que eu quero da minha vida. Então, se hoje eu quero ficar aqui, eu acho que é aqui que ficarei. E digo mais, eu acho que essa planta, por exemplo, ela fica mais legal se for aqui, ó. O que você acha? Não, não, porque aí pode cair e derrubar na cabeça de alguém que estiver passando lá embaixo. Imagina, mas aqui fica tão belo, ó. Não, esse vaso é muito bonito. Eu gosto dele, eu quero que ele fique aqui. Hum, que gostoso. Gotas de chocolate, eu gosto. Você não pode comer essas coisas. Por que não, professora? Porque a minha mãe adutiva, ela não vai voltar mais essa semana, então eu preciso me abastecer depois. Se de repente, você ao invés desse armário ficar nesse canto, a gente não inverte. Põe essa mesa aqui, ó. Pega a visão. A gente deixa no meio. Que mesa de centro é muito bonita. Até o presente que eu te dei, ó, bobo, viu? Tá vendo, encostado, achei. A gente pode deixar aqui. É, só que acontece que a mesa no centro, você pode bater, né? Esse a gente inverte pra lá. Então é legal ela voltar pra cá. Pra lá, inverte. Não, porque eu tenho o cabelo muito grande. Ai, derrubou. E eu posso tropeçar. Aqui. Príncipe! O que foi? Acho que tá na hora de você ir. Sinto muito, mas... Aqui é muito apertado pra nós dois. Eu não entendo. Foi algo que eu fiz? Sim. É, talvez. O que tá fazendo? Não! Eu já disse que você não pode abrir isso. Desculpa, mas eu não entendo. Não pode fingir nas minhas coisas. Eu não entendo. Eu vim para somar. Olha, você tá derrubando todas as coisas, viu? Eu acho que tá ficando tarde já. Já, já. E talvez você tenha que ir embora agora. Acho que eu vou ficar, não. Não, já tá anoitecendo, olha. E depois a gente nem... Não, eu falei que eu acho que eu vou ficar, não. Não vai ficar? Não, acho que eu vou. Vai aonde? Vai embora? Eu vou embora. Ah, tá. Mas eu volto. Volta? Eu volto amanhã e depois, e depois. E aí a gente pode ter esse cantinho como nosso. Essa torre pode ser nossa para sempre, querida Shirley Zell. Ai, como estou apaixonado por ti. Ah, tá, né? Eu vou embora, mas amanhã a gente tô de volta, tá bom? Tô de volta, né? Você não esquece de preparar aquele cafezinho. Tá. Ah, o cafezinho fresquinho, tudo de boa, né? Pode deixar. Mas agora vá. Vai. Sim. É, deixa eu tirar aqui pra você. Se quiser eu posso até ficar mais um pouco. Não, não, pode ir. Eu vou mesmo, então. Vai, porque tá caindo a luz e a gravação tem que finalizar. Não, mas você não pode me jogar assim não, gente. Não posso? Você dá só as tranças. Senão eu vou me escarafunchar no chão. Ai, e aí você não vai poder voltar, né? Poxa, que pena. É. Então tá, vai. Cuidado, hein? Deixa comigo. Tá. Pera aí. Segura aí, hein? Vai. Segura. Tá, tá bem seguro. Eu voltarei, tá, princesa? Voltará, né? Eu voltarei. No dia seguinte... Ó querida, ó querida, ó querida Chirnizel. Você é muito formosa e eu quero um pastão. Chirnizel, eu voltei. Jogue suas tranças para que eu suba aí novamente. Oi. Oi. Olha, daqui está um pouco longe, mas não vejo suas tranças ou é impressão minha? É, eu cortei meu cabelo. Cortei bem curtinho, um chanelzinho. Gostou? É... Mas como subireis até aí para nós vivermos para sempre? Aí é que está o problema, né? Como eu cortei o meu cabelo, eu não consigo mais jogar as minhas tranças e você não tem mais como subir aqui. Logo, você não pode viver aqui para sempre. Não. É uma pena. Mas Chirnizel... Foi um prazer te conhecer, príncipe. Tchau. Não, mas espera aí. Chirnizel, de repente... Eu não consigo aqui, ó. Chirnizel, meu amor. Não esquece o seu buquê. Ai. Vou procurar a Cinderela. Acabou. Era uma vez... Dois porquinhos que se amavam muito e sonhavam em morar juntos. Por isso, se casaram. Cuidado, cuidado, tonta. Ai, como eu te amo muito. Ai, por isso nós casamos. Sim, porque nós se amamos muito. Nós se amamos? Eu não gosto de porco tonto. Quem não sabe falar? A gente se amamos muito. Não! Nós nos amamos ou a gente se ama. Ah, oink, oink. Ai, que porquinho, viu? A produção, por que só eu estou usando o nariz de porco? A Shirley não está? Está sim. Ah, é? Não tinha visto. Ai, eu amo você tanto. Ai, eu também. Mas acontece que nós não temos onde morar. Nós já casamos, mas não temos uma casa. Porquinha Shirley, não se preocupe com isso. Porque nós podemos construir a nossa própria casa. Ai, que legal. Eu já sei como eu quero a minha casa. Pode falar, porque eu sou um grande construtor. Eu quero a minha casa, assim, com dois andares. Ai, eu quero que tenha uma escada no meio. E pode ser uma escada de caracol que sobe. Ai, a cozinha eu quero bem gigante, sabe? Mas no conceito aberto, que junta com a sala. É porque eu só sei construir casa de papelão. Mas vai ficar ótimo, não se preocupe. Vem. Os porquinhos juntaram caixas de papelão. E com muita persistência e fita adesiva, construíram sua primeira casa. Tá ficando ótimo. Ah, não. Ai. Ai, não, meu pelo. Pera aí. Ai, péssima ideia que eu fiz, hein? Não, não, pera aí, Chico. Ai, ai, ai. Ai, ai. Por que eu fiz isso? Ai. Obrigado. Obrigado, porquinha. De nada, porcão. Ainda bem que a gente se casou. Deixa que eu puxo. Tá quase ficando pronto. Vai ficar linda a nossa casa. Não se preocupe. Você vai morar na melhor casa que existe aqui. Assim espero. Que lindo, né? Lindo o quê? A nossa casa. Isso daqui você chama de casa? Sim, ela é bem resistente, ó. Não. Ao que precisa. Eu não gostei dessa casa. Achei que essa casa tá muito feia. Por que você acha isso? Porque tá muito feia. Eu não gostei dessa casa. Nossa, eu não quero morar nessa casa. Nossa, se eu soubesse que você era tão reclamona assim. Mas agora casei, né? Agora já era. Mas tá feia. Mas é que ainda não tá pronto. Ah, boa. Espera, fica pronto. Eu sei que você tava fazendo um serviço porco, né? Então não tá pronta. Que isso? É coelho agora? Não. Vamos entrar na casa. Não se preocupe. Vou deixá-la pronta. Vem. É claro que falta o nosso telhado. Achei que ia esquecer do telhado, né? Porque senão a gente se molha. Se chover. Aí. Agora tá pronta? Agora tá pronta. Ai. Chorando de emoção, gente. Tempos depois, numa manhã de quinta-feira, um lobo passou em frente à casa. E esse lobo tinha um fôlego impressionante. Ah, mano, por que você fez isso, cara? Gente, vai por quê? Tem que segurar. Tá bom, tá bom. Chega de chorar, né? Eu não consigo. Agora a gente não tem mais onde morar outra vez. Puxa vida, deu um maior trabalho. E daí vem aquele lobo e acaba com todo o nosso sonho, assim, de uma hora pra outra. Não vai ter jeito, porcão. Vamos ter que construir uma nova casa. Vamos, porcão, né? Você me chamou de porcão? É, porcão, vamos ter que fazer uma nova casa. Não tem jeito, porque a gente tá desabrigado. Não tem onde morar, entendeu? Daqui a pouco anoitece, pode chover. Mas você percebeu que a casa de papelão, ela acabou ficando muito frágil. Sim, claro. A gente precisa construir algo mais forte. Não pode ser só de papelão. Não só de papelão. Tem que ser outra coisa. Vamos pensar. Ah! Já sei! A gente pode fazer de papelão, mas também de outros materiais recicláveis, pra casa ficar mais forte, entendeu? Eu não acho que vai dar certo. A gente pode, como assim, como eu posso dizer? Pegar lixo! É, isso é uma coisa de porco. É! Então vamos, vamos construir a nossa casa rápido. Escorreguei. Ai, que tonto, gente. Sai daí, vai. Vai. Vem pra quê? Isso. Vai! Os porquinhos, com muita determinação, tampas de garrafa e tubos de papel higiênico, construíram uma nova casa. Agora vai ficar bom, hein, porcona? Tenho certeza. Ah, com certeza vai. O que é isso? Ah, um novo integrante de porco? Agora sim, somos os três porquinhos, né? Agora sim, tava faltando. Mas olha, eu não sei se isso é o suficiente pra casa ficar mais resistente, porque são tampas de garrafa e papel e pratinho. Eu não sei. Roink, roink. Não se preocupe, com certeza vai ficar mais pesado. E mesmo se bater um vento bem forte, a casa não será derrubada. Então eu posso confiar em você? Não. Terminei! Ficou lindo! Obrigada. Mas isso não serve pra nada na casa. Tá vendo? Que lindo que ficou! Você acha que isso agora vai ser mais resistente só porque tem uns apetrechos diferentes aqui? Roink. O porco do Gabriel é engraçado, né? Eu nunca vi porco fazendo essas coisas. Ah, você já viu porco com duas pernas? Também não. Então, com certeza agora sim. Agora isso aqui aguenta qualquer tipo de impacto. Tá bom. Porque tá tudo mais pesado, ó. Tá tudo bem colado. Tá vendo? Não sai. Então vamos entrar na nossa casa de novo, né? Não. Pois falta um detalhe muito importante. Ai, que bom. Eu achei que ia ficar só nisso mesmo, né? Então tá faltando terminar toda a casa. Sim. Tá faltando. O que eles não esperavam era que novamente o lobo passaria por ali. E com seu fôlego de milhões derrubou outra vez a casa dos porquinhos. E aí? O quê? Olha só o que aconteceu. Ah, cara, de novo? Poxa vida. Que inconveniente esse lobo, gente. Ô, ô, seu lobo. Ah, não é possível. Não, não, não. Não é possível? Não é possível. Ah, nossa casa. De novo, a gente não tem casa. Oi, 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 oi. Mas não tem problema. Por quê? Claro que tem. A nossa casa se foi. Podemos morar com a minha mãe. O quê? É. Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, fiquei nervoso. Quando eu fico nervoso, eu dou coice. Tô vendo, cavalo. Tudo menos isso. Mas a gente não tem mais onde morar. Eu prefiro virar linguiça do que ir morar com a sua mãe. O quê? Ai, 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 ai. Que absurdo. Ai, 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 ai. E olha só quem vem lá. Ah, você não é lobo. Ô, lobo. Vem aqui. Oi. Cuidado, pode ser perigoso. Não, vem aqui, lobo. Ô, lobo. Para de ficar... Nossa, eu tô chateado com ele. Por quê? Mas o que que eu fiz? Lobo, você destruiu duas vezes a nossa casa. Duas vezes. Primeiro você passou aqui, derrubou a nossa casa de papelão. De papelão. E depois você passou de novo e derrubou a nossa casa de papelão com materiais diversos. Poxa vida, dá mó trabalho. A gente leva dois minutos pra construir essa casa. É. Desculpa, é que eu tô com um resfriado muito forte. E toda vez que eu espirro, meu espirro é tão forte que derruba a casa de papelão. Poxa. Ah, então você não tá fazendo na maldade? Não, não. É muito pelo contrário. Inclusive, meu nome é Lobo Val. Eu trabalho aqui, na verdade, no comércio imobiliário aqui da região da floresta. Ah, é? Sim. Posso ajudar vocês, inclusive. Você trabalha vendendo e alugando casas? Sim, eu trabalho pra imobiliária Gachi. Ah, eu conheço a sua imobiliária. Eu conheço. Lobo, perdeu a cabeça. Então, eu acho que você poderia ajudar a gente a conseguir uma casa nova. Sim. Com certeza. Miau. Eu já vendi casas pra Shirley Zell, pra Cinderela, pra Chapeuzinho. Várias pessoas aqui na floresta já procuraram a imobiliária Gachi. Isso vai ser ótimo pra gente. Rock, rock. Então, você pode arrumar uma casa pra gente, seu Lobo Val? Sim, claro que isso terá um custo, mas nada que vocês pudessem pagar, com certeza. É, talvez você possa descontar a sua comissão, já que você derrubou as nossas duas casas anteriores, né? Duas, não foi uma. Bom, podemos conversar. Ok. Vamos. Vamos. Foi assim que os dois porquinhos conseguiram comprar sua casa e, enfim, realizar o sonho de morar juntos. Acabou! Olá, senhor policial. Oi, senhor policial. Tá. Então, quer dizer... Eu pensei que era pulseira. Eu sabia. Gente, achei que ia pôr no mesmo braço. Assim fica... Ai, que feio. Eu sabia, foi preso. Você fez muito bem, viu, senhor policial. Não combina com o meu look. O que eu tô fazendo? Ó, já tô fugindo. Não, não, mas eu não... Vou fugir. Quer que eu te ajude, senhor? Prende. Senhor, eu sou inocente. Eu também. Não, na verdade eu não sou tão inocente. É aqui? Tá um pouco desconfortável, viu, essa cadeira aqui. Ah, tô livre. Eu também? Ó, se eu quiser, ó. Ó, eu tô brincando. Quem sou eu? Ai, que bom. Tava meio apertado, viu, moço? Posso chamar de moço? Ai, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sou inocente. Nem eu sei. É um absurdo. Mas combina com laranja? Não combina? Todos de pé. Por quê? O que tá acontecendo? Tá sendo acusada. De quê? Opa! Oi, seu juiz. Ficou um pouco largo aqui, viu? Queria falar, galeras. Ó, isso daqui pode até dar o quê? Uma impressão aqui. Não sou eu. Então eu vou fazer assim, tipo uma blusinha, tá? Boa noite, senhoras e senhores do júri. Boa noite! Estamos aqui para o caso de número 3355. É o caso dos réus Gabriel e Shirley. Eles estão aqui. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0! Silêncio, por favor. Estamos aqui para o caso onde os réus estão sendo os réis, né? No caso. Reis? Reis. Reis da réus. Reis. Que ótimo. Obrigada, seu juiz. Não é pra tanto. Hordy. Estamos aqui para o caso dos acusados do desaparecimento do bolo perdido. Começaremos aqui. Eu, primeiro. Não é... Não, deixa eu começar primeiro, juiz. Não, também. Por que que é ele que vai começar primeiro? Quem começa? Porque você já tá falando também, né? Não, deixa eu. Deixa eu, eu vou primeiro. Para o ímpar. Ímpar. Mas toda vez eu perco no para o ímpar. Pedra, papel, tesouro. Para o ímpar. Pedra, papel, tesouro. Ímpar. Ai, tesouro. Quatro. Quatro é par. Quem começará com o relato será Gabriel. Toma. Boa, juizão. É assim que se faz. Vai, vai logo. Vai. Pode se levantar e... Começa com o seu relato. Eu quero o seu relato dos fatos. Levanta-te e conta-te teus relatos. O juiz fala engraçado. Bem, senhor juiz, o que eu tenho a dizer é que eu sou inocente. Mentira. Já começou mentindo, senhor juiz. Ela não deixou falar. Tudo mentira. Ele não é inocente. Ele pegou o bolo. Objeção. Negada. O que? Você vai deixar a minha vez falar. Você pediu uma objeção falando por cima dele. E foi negada. Levanta-te e fala-te. Eu quero falar sentado. Então fala-te. Nossa, ele não respeita o juiz. Bem. Olha lá. Querido juiz. Senta-te. Eu gostaria de... Levanta-te. Agora fala-te. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu sou inocente nesse caso. Porque eu não peguei bolo algum. Quando eu cheguei na geladeira, o bolo já não estava mais lá. A geladeira estava vazia. Protesto, senhor meritíssimo. Protesto negado. Continue. Mas, gente, só ele que fala. Eu sou inocente. Ele já falou isso três vezes. Sendo que é uma mentira. Eu cheguei na geladeira... Não terminou? Levanta-te e fala-te. É mentira. O que é mentira? Conte o que aconteceu. Ah, é pra falar tudo? Sim. Onde você estava? Bom, senhor juiz, eu fui até o shopping. E quando eu voltei das minhas compras, estava com muita vontade de comer um doce, né? Porque o açúcar, todos sabem. Às vezes ele dá uma agitação e eu estava precisando porque eu estava um pouco cansada. Mas é cínica. Quando eu abri a geladeira, um pedaço de bolo de chocolate com uma cerejinha em cima e um pouquinho de chantilly... Já não estava mais lá, senhor juiz. Eis que quem comeu este bolo só pode ter sido este rapaz. O quê? Eu? Mas eu estou falando que eu sou inocente. Você não é inocente porque eu estava... Esse juiz tem um cabelo bobo. O quê? Eu quero saber agora qual foi a última vez que Shirley viu o bolo desaparecido, perdido. Há um dia atrás, exatamente às 14h37, que quando eu saí e quando eu retornei, às 18h29, já não estava mais lá. Cínica. Você é uma cínica. Objeção negada. Continue. Que objeção. É isso, já tinha terminado, senhor juiz. Senhor juiz. Senhor Luiz, desculpa, eu não sabia que era senhor Luiz. Me chame de meritíssimo, por favor. Meritíssimo? Nome esquisito. Tá. Onde você estava a última vez que viu o bolo, Gabriel? Bem, queridíssimo, eu estava... Eu estava a trabalho. Cheguei, terminei de gravar o canal 2.0. Protesto, protesto. Negado. Eu estou tentando falar, mas não deixa juizão. Continua. Próxima vez é cartão amarelo. Você como juiz pode. Saí do meu trabalho da gravação do canal 2.0. Quando eu cheguei em casa, fui abrir a geladeira porque fiquei com vontade de comer um belo pedaço de bolo. Já era mais ou menos umas 2h57 da tarde. Para minha surpresa, quando eu abro a geladeira, não consta nada. Pede protesto, você quer falar? Protesto. Negado. Segue. Tem alguma coisa para dizer? Sim. O quê? O senhor é inscrito no meu canal? Não, inclusive, se inscreve aí, hein? Eu posso falar agora? Pode, um pouquinho. Excelentíssimo senhor juiz, como pode... Luiz, Luiz o nome dele, Luiz. Meritíssimo. Senhor meritíssimo senhor juiz, ou Luiz. Como pode este garoto estar trabalhando no 2.0, sendo que eu faço parte desse canal? Então... Se ele estivesse trabalhando, eu estaria junto. Então isso é uma mentira! Juiz, não é uma mentira. O que ela está dizendo é tudo verdade. Não. Exatamente. Podemos encerrar o caso então, Jack. Não, eu tenho duas alegações aqui. Você falou em seus relatos dos fatos que queria o bolo, mas consta no meu relatório que você estava de dieta. Toma, e aí? O que você faz agora, hein? Boa. Não. Não. E este homem alegava trabalho no 2.0, onde você também estaria. Então, na minha humilde opinião, os dois estão mentindo. Eu quero as verdades dos fatos. Gostaria de fazer alguns questionamentos para a acusante Shirley. Ah, a rainha Shirley. Rainha, obrigada, gostei. Por favor, comece as perguntas. Bem, 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 cara Shirley. Primeiro me diga onde que a senhora estava em 1997. Era Copa? Não. Culpada! Onde a senhora estava no dia 13 de abril de 2007? Você já tinha nascido? Tinha. Culpada! E o que me diz sobre o fatídico episódio que aconteceu na geladeira? Quando você adentrou, abriu a geladeira da cozinha, o que mais tinha lá dentro? Essa é muito fácil de responder, senhor juiz. Nada. Não fazemos compras há dois meses. Não tem nada lá, exceto a água e o pedaço de bolo. Isso parece verídico. Agora é meia vez, senhor juiz? Sim, pode começar a fazer as perguntas para o Gabriel. Bem, bem, bem. Gabriel. Oi. Me diz uma coisa. Quanto é cinco mais quinze? Cinco, sete, dois, nove, vinte. Vinte! Ele pensou, senhor juiz. Vocês podem ver que a pessoa que fala a verdade, ela não pensa para responder. Mas eu tenho que... Como ele pensou, isso já mostra a falta de caráter desse rapaz. Não terminei ainda as minhas perguntas. Alguém pode me ajudar com alguma? Qual é o seu doce favorito? Doce de leite. Não seria um bolo de chocolate? Não. Uma cerejinha em cima? Um pouquinho de chantilly assim? Não seria? Não, doce de leite. Mas se não tivesse doce de leite, você comeria um bolo de chocolate? Com uma cerejinha em cima? Um pouquinho de... Comeria? Se tiver brigadeiro, eu pegaria o brigadeiro. Não tem brigadeiro. Comeria ou não comeria? Diga a verdade. Estamos diante do meritíssimo senhor juiz Luiz. Tem bala de coco? Não. Tem pudim? Não. Tem chantilly? Não. Tem bis? Não. Bem, se não tem nada disso e apenas um pedaço de bolo, provavelmente eu pegaria o bolo. Ah! Ouviu-se o juiz? Ele disse que pegaria o bolo. Mas eu falei que provavelmente eu pegaria o bolo. Aí já está tudo certo. Eu não disse que eu fui lá e peguei o bolo, comeu esse bolo. Esse juiz, ele tem uma peruca engraçada. Se você falar mais alguma coisa sobre mim, você será preso imediatamente. Desculpe. E você, mais respeito, com o júri. Que... Tá ali, ó. Tá bom baixo. Estamos chegando na parte final do julgamento. Ah, boa. Valeu aí, gente. Não, mas vai ter cafezinho depois? Porque eu sempre gosto quando acaba o evento que tem alguma coisinha pra comer, né? Essa parte é boa. É, e se vocês não tiverem presos, né? Enfim, chegamos na parte final do julgamento. Beleza, falou aí, gente. Senta, eu quero, Shirley, que você fale. Mas calma, você tem 30 segundos para dizer o porquê você é inocente. Rápido, começou. Eu sou inocente, senhor juiz, porque eu nunca comeria um bolo sem dividir com o Gabriel. Aliás, eu estou de dieta, como o senhor bem sabe, senhor juiz, talvez eu não comece o bolo nunca. Nossa, 30 segundos é bastante. Ah, não é. Gabriel, você tem 30 segundos. Comece. Calma, segundo, senhor. Bem, pessoal, eu gostaria que vocês me deixassem ficar. Ficar livre da prisão. Eu quero a liberdade. Se você acha que eu mereço ficar livre desse... Devo! Não passou 30 segundos? Passou. Passou. O meu passou, o seu passou. Mas tá até errado. Eu preferia quando era o Tadeu. Eu cheguei ao meu veredito. Eu estou confiante no que o senhor... Eu sei que o senhor é muito inteligente, o senhor é muito justo. E eu sei que o senhor sabe que eu sou inocente. Olha, cheguei ao meu veredito final. Se eu não soubesse que o senhor fosse capaz, eu não ia falar isso. Silêncio. Cheguei ao meu veredito. Nossa, ainda bem. É porque eu não deixava você chegar, nunca. Eu estava chegando, chegando e nunca cheguei. Por que você não fica quietinha também? Esqueci o que eu ia falar. Nossa, eu não morro, gente. Eu tenho compromisso. Ah, tem compromisso? Pois você vai ser a primeira que eu vou dar o veredito aqui. Você está presa! O policial Milton vai tirar você. Culpada! Culpada! Você ouviu o juiz? Culpada! Boa, juizão! Toca aí, cara! Mas eu não fiz nada. Culpada! Silêncio! Culpada! Eu quero um novo juiz. Eu quero um novo juiz. Eu sabia. Quero excelentíssimo. Pode levar. Meritíssimo. Com certeza é ela que come o bolo mesmo. Ai, está apertado isso, hein? Culpada. Essa foi boa, hein, juizão? Foi, foi. Toma. O senhor com certeza acertou, porque eu não relei naquele bolo. Inclusive, eu vou fazer um novo bolo e o senhor pode ir lá. Ah, é? Eu vou fazer churrasco. Sério? Vai ter uma festinha lá em casa. Nossa. Então é só você colar lá. Na cadeia? Porque você também está preso! Como também é? O policial Hamilton vai retirar ele. Culpado! Milton, chega mais. Não, não, mas... Pode levar. Como assim os dois são... Não, senhor policial. Senhor policial. E agora? Culpado. Ai, por que está acontecendo aqui, não? Por favor. Solta, não. Calma, me desculpa. Foi algo que eu fiz? Algo que eu falei? Ai, minha pele. Calma, me prendeu minha pele. Tira. Aí, próximo. Pode levar. Não vou. Leva, 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 leva. Eu não vou sair. Me bota no chão. Me bota! Ai, ai. Mais um dia de trabalho. É... Sou um juiz muito justo, não é mesmo? Acabou! Oi? Olá? Não tem ninguém. Ué, quem era? Não sei. Acho que não é ninguém. Gabi! Gente... Gente... Tem um... Pesado. Tem aqui um bilhete. Tem um bilhete? Desafio cuidando da melancia. Vocês deverão cuidar dessa melancia por um dia inteiro e cumprir todas as tarefas necessárias para a sua saúde e bem-estar conforme descritas abaixo. Se eu comer... Não! Não, Spike! Não pode comer a melancia. Não pode comer melancia. Ela é um bebê. Ô, gente. Também você tem que cuidar, né, Chi? Eu não. Deixa eu ler o bilhete. Cadê o bilhete? Bebê pesado. Se a gente comer ela, a gente já cuida de uma... Não? Tá. Com... Desafios, Gabi. Passear. Dar uma volta para distrair. Claro, a melancia deve estar bastante estressada. Com certeza. Brincar, interagir e divertir. Limpar, trocar a fralda. Banhar, lavar, enxaguar, secar, vestir e pentear. E dormir, ninar até pegar no sono. Se cumprirem todas as tarefas de maneira satisfatória, ganharão um prêmio surpresa! Isso é bom, né, Chi? Tudo que vale o prêmio. O prêmio não é comer a melancia, né? Porque se for, eu vou gostar. Tadinha, Chi! Ai, tem olhinho! Rafa, não pode colocar olhinhos nas coisas, aí ela vira viva. Me ajuda, Chi! Pera, vai derrubar, Gabriel. Tá com frio, gente. O que eu tenho que fazer é dar uma volta para se distrair. Vamos deixar a cesta aqui e vamos já dar uma volta com ela. A primeira missão é essa? É essa. Então vamos dar uma volta com ela. Não precisa levar nada, deixa ela chorar no meio do caminho. Tô com medo. Ela tem olho, Chi? Será que vai chorar? Acho que não. Vamos só dar a volta, vai. Tá. Deixa eu ver, Gabi. Gabi! Ai, Rafa! Ai, deu uma rodinha. O Gabi ralou a cabeça dela. Olha o que ele fez aqui, ó, na cabeça dela. Tem que pegar um band-aid, Chi. Deixa eu pegar no colo. Vou pegar com cuidado. Vem. Tô muito, tô muito. Tadinha! Olha a cuequinha dela de onça. Olha que bonitinha. Ai, que pesado. Toma, Gabi, pega. Calma aí. Pega que eu vou jogar. Ela tá com frio. Pega, aqui. Isso. Deixa os olhinhos pra fora, senão que adianta o passeio. Cuidado. A gente vai cuidar direitinho de você. Com certeza. Vamos passear. Passear e brincar, né? Essa era a primeira missão? Primeiro passear e depois brincar. Ah, a gente pode brincar com ela aqui no campinho. Isso aqui é a grama. Isso aqui é a Shirley. Ela é assustadora, a Shirley, né? E a grama ele já conhece, porque ele nasce nela. Posso apresentar ele para outros animais? Pode. Essa aqui é a Shirley. Mas só eu vou ficar carregando? Aqui tá muito pesado. Não, eu carrego você um pouco, né? Ah, Gabi. Era pros dois cuidar da melancia. Tá babando. Não quero mais. Quem tá babando? Você, né? Ela. Eu tive uma ideia pra levar ela com mais agilidade. Qual? Não, Shirley. Tá brincando. Ah, os primeiros passos dela. Olha, Shirley. Você viu que teve uma hora que quase foi em pé? Vai, melancia. Não! Spike. Esse é o Spike. Não. Cuidado que ele gosta de melancia. Ah, se sujou tudo. Ai, ai, ai. Não pode sujar. Ah, mas criança é assim, Shirley. Se suja e depois é só tomar banho. Isso não é uma criança. É uma melancia. Não se apegue demais. Ah, é? A gente vai comê-la. Não pode. Olha o que eu tenho pra você brincar. Tô chocalho. Ele tá feliz. Ele tá feliz. Cala, melancia. Olha, pula. Põe na mãozinha dele. Que mãozinha? Deixa eu segurar um pouco, vai. Vai que tá pesado. Vem aqui. Isso. Aê. Não cabe. Tô brincando com ele. Você vai estourar antes de terminar? Olha lá. Vamos brincar. Que tal a gente jogar bola? Vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Vamos colocar ele aqui, ó. Põe aqui no gol. Muito bem. Fica aí que agora eu vou ensinar você. Não! Volta aqui! Gabi! É pra ficar aqui no gol. Vamos brincar de futebol. Quer ver? É assim, ó. Errei. Vai. Acho que vai ter que ensinar, Gabi. Aê! Volta! Meu Deus, como ela gosta de descer o barranco. Gosto. Muito bem. Agora fica aí que a mamãe vai chutar no gol. Aê! Goleirão! Vai, pega, pega, pega. Pega, hein? Pega, 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 pega. Muito bem! Gabi! Gabi, que azula! Não, mas ela foi bem. Sujou bastante agora, hein? É o quê? Na piscina? Não ouvi nada disso. Ele tá falando, Chico, que quer brincar na piscina. Não ouvi nada disso. É que você não ouviu direito, ó. Gabi, depois você vai buscar, viu? Piscina! Eu quero ir na piscina! Nossa, gente. Que gritaria essa? Mas tá frio, não tá frio. Tá muito frio. Não pode. E não encosta mais essa melancia em mim, que tá cheia de barro. Olha aqui, ó. Ai, Chico, ficou... Ela ficou triste. Não fala assim, não. Então vai lá, brincar na piscina, que depois vai tomar banho. Pede desculpa. Vai, vai, desculpa. Ai, gente. Ela quer um abraço? Ela quer um abraço? Gabi, eu não vou participar disso, porque eu não concordo. Ela quer pular. Não concordo, vai ficar resfriada a melancia. Chico! E outra, você sabe que eu vou comer essa melancia. Depois que sair da piscina, a gente já leva ela para o chudeiro. Você vai ter que lavar bem isso aqui, Rafael. Um, dois... Dá um pulo bem curtinho, tá bom? Gabi! Muito bem! Nossa, que pulão! Perdeu a cueca. Ai, que vergonha. Perdeu a cueca na piscina. Nada? Nada aqui? Eu não sabia que boiava. Nada até o pai, nada? Gabi, você tá me assustando. Ué, mas a gente tem que cuidar dela como se fosse um filho. Eu vou pegar ela, peraí. Vai nadar? Aí mamãe vai mergulhar e vai te pegar. Nem que fosse João Pedro. Vai, vai. Vai ali, vai. Pronto, Gabi. Deixa que eu recupero a cueca. Ai, esse... Ela se divertiu bastante, hein? Agora sim. Agora é um banho quentinho, né, Gabi? Olha aí, ó. Eu tô tremendo? Tô tremendo de frio, gente. É bom a gente dar um banho antes que ela... Tá parecendo... Gabi! Aqui está. Não precisa chorar. A turma já tá chorando, Gabi. Não gosta de banho. Puxou a mãe, né? Você é a mãe? Eu não. Tá louco? Mãe de melancia? Põe esse bicho aí dentro. Gabi, toda vez que você erra... Coisa, você raspa a coitada da melancia. Por isso que ela tá chorando, será? Já aproveita e já lava de verdade isso daí, ó. Passa nela, Chi. E... E vamos lá. Tá bom! Interessante. Virou uma gelatina. Passa a mão pra você ver. Ó. Olha. Olha. Tá ficando limpinha mesmo. Aê. Isso. Muito bem. Água quentinha, ó. Agora eu vou pegar ela e você tira a bacia. Gabi, você molhou tudo aí, Gabriel. Ué? Você vai ser pai de melancia só mesmo. Foi ela. Ela fica se debatendo. Fica quietinha. Levanta aí a melancia. Não derruba, hein? Vou tirar. Gabi, Gabi, você fosse criança de verdade. X do céu, mas tá escorregando. Faz direito as coisas. Olha, tá com o olhinho pra baixo do... Gente. Ah, que você é folgando. Aí, tá vendo? Tô falando. É assim que pega o bebê. Isso, pra não pegar friagem, né? Vai molhar sua roupa, Chi. Tira aí, tira aí essa bacia. O importante é a melancia, né, Gabi? Ô, gente. Encheu de água aqui, ó. O que você tá fazendo? Vai enxugar, esse aqui tá molhado. Olha o que você fez. Não, a gente tem que ir pra outro lugar pra enxugar ela. Não, é aqui mesmo. Aqui é o trocador. Olha, coitada. Chora mesmo, Fih. Aqui eu tô com vontade de chorar. Pronto, já tá acabando. Ainda? Tá ficando seca. Se ele não serve, eu vou proteger dele, tá bom? Ela gosta de mim, Chi? Não sei, não. Aí, agora... Vamos pegar e colocar outra fraldinha. Outra fraldinha? Levanta ela, Gabi. Não. Vai pôr a fralda? É isso. Aí, tem que pôr uma fitinha. Olha assim, Gabi, ó. Não, Gabi. O Gabriel adora enxugar os negócios da produção. Chi, olha o que você tá fazendo, amor. É só um pedacinho aqui, ó. Ó, põe aqui. Olha aqui, já tava perto. Não, não. Não. Eu preciso também participar. Ah, nossa, só como é espertona. É, porque agora você vem pro outro lado. Olha isso aqui. Você não sabe, deixa que eu faço. Você vem pro outro lado agora. Eu faço, eu faço. Não choro. Ela não sabe, né? Não, não é assim. Prende aqui, Chi. Aqui, ó. Pronto. Aqui tem que ser uma ponta com a outra. Aqui? Ah, Rafa, pra que pôr pano? A melancia não faz nada. Vai, amor. Pronto. Você põe muito pouco, solta. Agora põe o outro lado. Para de despertar. Ela tem que ficar segura. Deixa comigo. Põe o pano. Gabi, ainda vai com a cueca dela. Vai na minha, vai na minha. Não, não. Não, Gabi. Não é assim que faz, Gabriel. Quer um bebê mais seguro que isso aqui? Ah, que linda. Não, Chi. Para, melancia. Tá segura. Amor, para. Agora você segura ali. Ah, foi uma boa ideia. Isso. Eu consigo até ficar sem as mãos, ó. Achei que você tinha prendido certo. Você não prendeu. Para de ser doido. Olha aí. Tá bom. Não para nem de chorar. Vamos pôr aqui a cuequinha. Levanta. Não pode deixar de ponta cabeça, Chi. Ela começa a chorar. Fazia isso com o João Pedro. Fazia? Isso explica muita coisa. Aqui, agora sim. Olha, Chi. O paninho dela, que ela gosta de ficar com esse paninho, Gabi. Ela parou de chorar, Chi. Ih, olha. Ela tá ficando com o olhinho de sono já. Segura ela aqui. Tá com sono. Deixa eu pegar aqui uma cobertinha. Isso. Não, esse daqui é o paninho que gosta de ficar assim, ó. Pra dormir, entendeu? É? É. Você acha bom? Bom o quê? Acostumar. Depois fica grande e não consegue largar. Me enrola direito que tá frio. Agora que já brincou e já tomou banho. Então, ó. O seu paninho. Agora vamos lá. Chi, se a gente levar ela pra assistir um filme, pra ver se ela dá uma acalmada. Pega logo no sono de uma vez, né? Vamos. Ah, tá babando, Gabi. Tá babando? Tá babando. Acho que é o dentinho que tá nascendo. Deve ser. Fentear o cabelinho. Ah, olha lá o filminho. O filminho vai começar, hein. Isso. Ah, tá ficando com soninho. Ah, olha lá. Dorme, dorme. Nossa! Gabi, para. Que filme assustador. Ótimo pra dormir, né? Vai lá. Gabi. O bicho já tava dormindo, já. Com cuidado, Chi, não acorda. Põe aqui. Põe certinho aqui. Aqui, ó. Põe em cobertura. Isso. Põe em cobertura. Boa noite, Nécia. Tá faltando um ursinho. Pega um ursinho. Aqui. Parece com ela. Boa noite. Boa noite. Tenha bons sonhos, viu? Deixa eu dar um beijinho. Boa noite. Dá um beijinho. Boa noite. Boa noite. Vai, Chi. Deixa ela descansar. Tá. Tchau. Oxê. Eu tive uma outra ideia pra fazer com a melança. O que você tá fazendo? O vídeo já não tinha acabado? Não. Light. Sério? Com a melança. Muito bem. Ah, isso é bem. Mas oito. Me mistakei. Sílując, um apósito. YE E E aí E aí E aí E aí